Star Game 98! Uhul! Hey, galera! O Star Game 98 tá voltando com força total! Hoje é o primeiro programa do ano, é claro que durante as férias vocês acompanharam os melhores momentos dos programas de 97. Espero que todos tenham gostado, principalmente das reportagens feitas na E3. Nesse ano a gente guarda muitas surpresas para vocês. E aquele menu variado de sempre, né? Lançamentos, dicas, debulhações. No programa de hoje a gente vai mostrar alguns jogos que estão saindo e a gente não pode deixar de falar desses jogos porque são muito importantes. Um lançamento para o Nintendo 64 e um para o Playstation. Tem também ainda uma debulhação arrasadora e no final uma matéria especial com um super campeão num esporte radical. A primeira dica de 98 é para o Saturn. Olha aí galera, fiquem atentos e anotem as dicas para Contra, Ligacy of War. Na tela de apresentação, faça a sequência Y para baixo, para cima, LR esquerda. Você vai jogar um game secreto. Mais uma dica. Na tela de apresentação, Y para baixo, para cima, LR direita. Esse é o jogo secreto número 2. Ainda na tela de apresentação, faça a sequência Y para baixo, para cima, RLL, LR. A tela de seleção de fases aparece e você joga o game da fase que desejar. Grandes dicas, hein? Boa! Quase que eu caí galera. Eu estou dando aqui de pequeno polegar, porque eu vou apresentar esse jogo importantíssimo para os game maníacos que esperaram tanto tempo por ele. É o Resident Evil 2. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história do game e sobre as diferenças em relação ao antecessor. O Resident Evil, um game de muito sucesso. É, meus amigos, toda a maldade de Resident Evil voltou na sua sequência Resident Evil 2. Esse é o preview, mas o game já saiu, está nas locadoras e lojas do ramo e é muito furioso. Nesse jogo, há muito mais violência, ação e a parte gráfica também está muito mais bem cuidada do que na primeira versão. Jogar Resident Evil 2 é como estar dentro de um filme. Dessa vez, há muito mais zumbis para serem detonados. O game está maior, são dois CDs e o terror é bem capaz de fazer o seu sangue gelar. Para cada personagem principal do jogo, Leon Kennedy ou Claire Redfield, há um CD. Dessa vez, os zumbis estão assolta por Raccoon City, a mesma cidade de Resident Evil 1. Vocês se lembram que no primeiro game, tudo acontecia dentro de uma mansão? Agora não, eles estão assolta pela cidade. É, meu amigo, você vai ter que combatê-los a cada esquina. Há mais armas no game também, e as opções estão mais variadas. Você pode ser atingido mesmo depois de ter detonado um zumbi, ou pensar que tinha detonado. Isso sem falar nos monstros, que também inundam o game. Há algumas milerias nos controles. A milha pode ser semi-automática e os personagens até demonstram quando estão machucados. Esse jogo vai ser aterrorizante. Olha aí, galera. Hoje a gente separou o espaço do Game News para uma mudança importantíssima que acontece no programa. Vocês agora têm que mandar seus e-mails para... Stargame, arroba, painet.com.br É, o nosso endereço para comunicação com o público pela internet mudou. Mas a homepage continua no mesmo endereço. www.globosat.com.br Lá dentro você entra no site do Multishow e depois procura o Stargame. Pode ficar tranquilo porque lá você vai encontrar todas as nossas informações de praxe sobre o programa e muito mais. Links para outros sites, a maravilha homepage do Stargame. Então é isso. Esse foi o Game News de hoje. E aguardem semana que vem mais novidades sobre o mundo dos games.